O importante é o torneio, bem organizado, acho que todo mundo jogou bem, a participação de todos os atletas e a gente em especial, eu e meu parceiro aqui, ter chegado numa semifinal razoavelmente difícil e a final muito difícil. Não é fácil a representação do José dos Campos, mas ao lado do Valdemir aqui as coisas andam, né, Valdemir? Bondade sua, bondade seu Duarte, mas é muito bacana participar, só de estar aqui já está um grande êxito para todos nós, né, e obrigado por São Sebastião nos proporcionar isso aqui, obrigado, parabéns a todo mundo. Obrigado.